E essa música começa assim, ó Amor igual te E aí tu escreve assim, ó Nunca mais serei, nunca mais serei Amor que eu nunca vivo Amor igual te 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 de fora, aonde está você, eu sinto que ir embora, mesmo querendo ficar, agora eu sei, eu sei que eu fui embora, agora eu quero você, amor igual ao teu, eu nunca mais terei, nunca mais terei, nunca mais terei, amor que tu vá viva a avó, eu nunca mais terei, amor que você perde, amor que não se mexe, Nee nada, não se repete, amor que você mancaр A banda vai botar em baixinho, todo mundo vai cantar, cê vai chegar em casa, vai, cê vai. Baixinha, baixinha, baixinha. Aonde foi, não quero estar de fronte. Eu tive que ir embora, agora eu sei, eu sei que eu fui embora, agora eu quero ser.